Opa, salve, salve galera, beleza, estou trazendo pra vocês aqui mais um episódio da nossa série de Ark Supreme E olha só gente, topzera da balada, olha só quem apareceu de volta, o mano Vitor gente, tá aqui de volta aí E aí meu querido, olha só gente, quem diria o Vitor aqui no Supreme ainda hein gente, meu Deus Achei que ele tinha abandonado de vez aqui o Supreme, olha só ele apareceu aí E olha Vitor, é o seguinte cara, aproveitar que você tá aí mano, velho, você tem ideia do que só por... Olha gente, nossa, dei spoiler gente, cara isso aqui eu queria mostrar pra vocês depois Eu peguei gente, um novo céu azul pra gente, olha que lindo gente, a gente vai usar ele hoje viu Vocês vão ver pra que, na verdade eu acho que vocês bem já sabem né, tem thumbnail e tudo aí dando spoiler cara Então é isso mesmo gente, hoje vamos em busca de um espino fire, como vocês me pedem muito espino Então a gente vai atrás dele tá, olha Vitor, você sabe essa forja, ai você não consegue entrar Vacilo velho, cadê você, aqui ó Não, você não passa no escudo? Nossa velho, que vacilo gente, o cara não passa nem no shield velho Aqui ó, vamos aqui ó, alô, aí pronto, agora você passa Boa velho, aí ó, só entrar aqui agora Aí ó, você sabe me dizer o... É? Você sabe me dizer o motivo dessa porcaria que não tá funcionando velho? Tá destrancada aí ó, acho que você consegue acessar Não tá? Tá, vou destrancar aí ó Ó, ela não funciona cara, eu tô com a fire essence aqui e ela não funciona gente Por esse motivo, eu não tô conseguindo fazer o metal nuclear e nem o vampiric gente Cara, eu tô putaço gente, putaço com isso Porque cara, olha, a gente tem todos os recursos suficientes pra fazer esses itens Olha, cara, o meu golem produziu 400 itens nuclear aqui Cara, nem precisa disso tudo pra falar a verdade Poxa vida Ó, mas só que já que tem, tem né Então gente, vocês tão vendo Eu tenho todo o recurso, ó, tem metal Tem o... a parada aqui que é o itemzinho Só que não vai gente, não funciona Eu já tirei, coloquei Já arranquei ela do lugar, coloquei Já criei outra, coloquei e não vai gente Inclusive, eu não tô conseguindo craftar as fire essence Eu só consigo craftar a evolution Cara, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo comigo gente Provavelmente deve ser bug do mod, cara É, literalmente Cara, tá muito tosco isso aqui, cara Eu não tenho ideia do que tá acontecendo gente E olha, antes de tudo mais nada gente Por favor, deixa aquele like maravilhoso nesse vídeo Porque mano, vamos fazer o que vocês tanto me pediam Domar um dino top Que vai ser o espino E vamos utilizar este item maravilhoso aqui gente Que eu consegui aí Com a ajuda também aí do grande Vitor gente Grande Vitor me ajudou a pegar esses random dino upgrade velho Olha aí ó Muito obrigado mano, Vitor A gente uniu forças aí gente Pra conseguir construir, tá? Na verdade gente, eu só dei mais carne e ovo É isso aí Então vamos lá mano Ó, é o seguinte Vou pegar aqui o céu azul gente Bem top E bora simbora Porque cara, esse espino gente Tem um no mapa nível 600 E ele tá ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ele tá lá naquele cantinho gente Lá no 10 Praticamente 10 10, 10 Cara, como é que eu subo isso? 10, 10, 10, 6 gente Ele tá mais ou menos Aqui onde eu tô? Ah, você entra pela porta aqui ó Ó, aí você vem por essa escada aqui ó Ó Aê Aê É, com certeza Bora lá véi Simbora gente Ó, mano O Vitor vai ajudar a gente a dar torpor nesse espino Gente, ele tá lá no finalzinho do mapa Cara Nível 600 Eu vi ele pelo scanner E fiquei louco por ele gente Porque cara, nível 600 Nível máximo velho Com certeza gente Vale a pena a gente domar ele ó Simbora mano Vitor Porque o grifo aqui é veloz hein Nossa, olha isso véi A gente vai chegar lá rapidinho gente Rapidinho a gente chega E enquanto isso cara Não esquece gente De deixar nos comentários Aí Qual a próxima criatura que vocês querem que eu dome Porque o espino já foi O rex gente Eu queria domar Mas é difícil de spawnar o rex no mapa gente Pelo amor de Deus Só spawnar o rex vacilinho gente Só o rex vacilinho E olha Sobre o metal gente Que eu não consegui craftar Olha tem uma formigona ali hein gente Ó Nigtmerry Ant Legal É Eu pedi pra galera do server Derreter pra mim E eu tenho esses metal Lá na nossa bancada Inclusive eu já fiz até armadura Armadura nuclear gente Só que eu não consegui mostrar em vídeo Por que gente Eu gravei um pouco do vídeo E ele não salvou Então essa parte que não salvou Foi justamente a parte que eu expliquei um pouco do metal E craftei Tá Ó o espino é pra estar exatamente aqui Vem vitor Tá aqui no C É bem aqui gente É C Já viu ele Ah ele tá aqui Olha aí gente Caraca véi Nossa já era véi Cara Esse daí Esse daí véi 16 milhões mano Ó Não é nada véi Nossa véi Vamos chegar aqui com tudo gente Ó já vamos fazer aquela bela trap gente Ó vamos lá Já tô com tudo aqui pra fazer a trap Porque com a trap Vai ser muito mais fácil de domar ele Isso é fato Tá Como ele é grandão mano Olha Vamos seguir aqui Muito top Inclusive gente Ó já tenho até uma caminha aqui ó Porque como vocês sabem Eu comecei a gravar o vídeo Eu cheguei até Até aqui no espino gente Só que aí eu percebi que não tava gravando E né Tristeza gente Só tristeza véi Fazer o que Acho que aqui o espino não sai nem a pau Cara Então tá de boa Ó Só colocar aqui ó Mais uma portão E beleza Agora a gente coloca as portas aqui ó Pega aqui Portinha top Coloca uma A gente tem que deixar ela manual Aqui a espina Posso fazer um negócio Opa Que negócio Eu quero bater essa armadilha aqui ó Armadilha? É daqui ó Ah Switch manual Eu acho que eu tô ligado qual é É véi Ah Essa daí é boa Ela dá uns 7 milhões de torpor né Por aí Por aí É Ele só não pode derrubar com ela né Porque ela é bugada É bugado É só pra dar uma vez só Ih cara Acho que ele sai nesse portão aqui véi Que putz vida Tá Tá bem Bem espaçoso Tá Esse aqui não sai o legal não Mas aí ó Tirando esse daí Tá de boa véi Vamos ver aqui Vamos pegar aqui o portãozinho Ó Sinceramente gente Vamos botar esse daqui bem aqui ó Tapa aí A gente não precisa dessa abertura aí não Fecho Já era Já era Tá feito gente Tá emendado Agora a gente coloca aqui Esse aqui tem que ficar manual mesmo Por enquanto Apesar né gente Ó Que o mano Vitor tá aí ó É o seguinte Vitor Ó Vou botar manual aqui Você ó Vai colocar armadilha aí Vou aproveitar Vou colocar um TP aqui Caso algo dê errado Não não precisa TP não Tem a caminha aqui ó Ah você botou a caminha? É tem uma caminha aqui Muito top Ah que vacilo Ah que vacilo Vitor Aí é boa Aí ó Já coloca aí a armadilha mano Ó boa Que eu vou tentar chamar a atenção do Espino daqui cara Só se Não sei se eu vou conseguir véi Mas olha Abrei Nossa Caraca velho Se eu não armadilha Eu nem passei perto do negócio aí Aí gente Aí é vacilo hein Vamos chamar Ó gente Arrasta ele pro Espino gente Pera aí Não Você tá doido cara Aí aqui ó Aí não dá pra arrastar seu corpo véi Ah Que vacilo gente Você tá querendo me matar cara Ah Vacilo gente Vacilo demais Mas olha O esquema é o seguinte cara Eu tô ligado aí O que você quis fazer Então ó Vamos pegar aqui Vamos fazer essa estratégia funcionar mesmo gente Ó Vamos pegar aqui essa A armadilha God Lie Coloca uma aqui E uma bem aqui ó Aí ó Beleza véi Ó Enquanto você tá aí dormindo véi Cara será que ele vai passar nesse buracão aqui também Eu acho que não velho Sinceramente eu tô achando que não Se sair velho A gente dá um jeito aí depois tá Então ó Vamos tentar chamar a atenção do Espino cara E quando o Vitor acorda ali Tadinho do Vitor gente Pra real Eu que devia chamar a atenção dele Porque daí você fecharia o portão Porque o portão é seu Ah nossa verdade né cara Ah mas aí é só destranco Aqui ó Tá destrancado Agora você pode passar a mão Bora lá Ó agora véi Presta atenção véi Você já acordou? Ainda não Só um pouquinho aqui pra eu acordar Beleza Assim que você acordar eu vou meter um tiro nele Aí você já fica na beiradinha aí Esperando ele entrar Assim que ele entrar você fecha o portão véi Que é sucesso véi Acordei 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 No gelo Como assim cara Tá Não tem problema Agora a gente tem que dar um jeito aqui De tentar não morrer E ele não quebrar a nossa caminha Gente Cara é ignorante Eita nosso Nosso grifo tá do lado de fora Gente Pega o grifo véi É já tá dentro? Tá quase né Ó Não ativa Não ativa Cara Não ativa Ó não ativei véi Cara Eu tô tentando fazer ele entrar aqui Aqui ó Aqui ó Cuidado véi Ó é onde eu tô véi Cara se ele vir pra cá Ele vai receber o brinde dele véi Ele bugou Ah nem a pau Aí tá vindo Tá vindo Vem cara Vem mano Eu não tô nem vendo ele Ah ele tá ali ó Ó Ah Ah ele tá aqui ó Ah mano O portão me empurrou velho Sacanagem ó O portão me empurrou velho Você não tem ideia Tipo o portão foi me empurrando pra armadilha Cara eu tô voando gente Socorro Ai Tô normal Essa armadilha aqui não dá certo não Cara eu boto ela aqui dentro É verdade Caraca Tadinho do Pinguim Olha ele ali véi Ah agora ele caiu na água ali gente Vai ficar bugadão na água cara Na água ali é complicado gente Que vacilo velho Poxa ele não vai sair da água Desse jeito ele vai ficar bugadão aí É se ele ficar aí véi Não tem o que fazer Então a gente fica pipocantilha nele A gente tá aqui mesmo E dá pra acertar a crista dele Então já era Ah tá suave então gente É só eu acordar aqui Eu escutei um barulho de morte aí Caraca De morte Foi né Você fez Eu? Não foi você não Não Tô bem Tô vivo Tô tranquilo Então beleza O espino tá Bem lá ó Topzera cara Só meti tiro nele Tá top Não vai matar a gente Olha já acertei um tirinho Não Não tem na água véi Vai matar sim Nossa agora já era véi Ah já era nada Nossa ele ficou bugadão mais ainda aqui cara ó Já era cara Cara olha isso véi Nossa velho Que boot velho Ah já era cara Mano Melhor que trap gente Ah não dá pra tirar dentro da água Esqueci dessa parada Ah vai Olha lá gente Vacilo Aê boa Olha só véi Cara O teme mais fácil que vocês já podem ver gente Não tem teme mais fácil que esse velho Certo que a gente já morreu De cálculo ali É eu tive um probleminha aqui Foi tranquilão ó Mais um Mais dois tirinhos vai cair gente Só mais um Ah eu perguntei velho Tranquilo velho É só você dar esquibinho aqui ó Tá aqui ó Aqui ó Ele vai comer quantas esquibas? Nove né Nove Tá vou jogar aí pra você Literalmente nove tá Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Divide aqui Aê Aí ó Oito Nove Tá aí ó Nove quibos Gente certinho Perfeito velho Já era velho É isso aí cara Só da marca aí gente É só a gente pegar ele aí Não tem problema cara Ele joga aí na Pokébola Vai ter que me dar mais um aqui Mais um Eu comecei sem querer Nossa gente que vacilão Gente Ó Separar um Aí ó Lá vai Joguei Aê boa Pegou? Boa Aí ó Agora vai Foi Aê Boa Vamos aproveitar e vamos recolhendo gente Nossa armadilha principal gente Essa armadilha aqui cara É perfeita É melhor que a armadilha de topô e tudo Essa armadilha de topô gente Realmente só é feita pros godly Gente Só pros godly Porque cara Ela Se você vacilar e ela desmaiar teu dino Você nem doma ele velho Vamos recoletar aqui nossa caminha tá bem Recolhe Muito bom velho Muito bom Cara É TPzinho aqui gente Bora Olha que maravilha gente Esse aqui Merece o like de vocês hein Top Da balada mano Ó Já vamos pra base gente Com esse cara maravilhoso aqui Cara Que a gente tem que Olha mano Vitor Vamos melhorar ele Vamos lá pra base Deixar ele full Mano Mas é full De De dano e vida gente Com o que? Com o dino upgrade E sim farmar com ele Nesse mesmo episódio Cara Eu não vou nem esperar gente Eu tô ansioso velho Quero farmar com ele Nesse episódio Vitor Vai dar bom velho Será que esse cara aqui Vai ser topzera mesmo velho Eu também tô achando que sim velho Ele é bem forte né Ó Vamos correr aqui gente Bora ver se eu tenho um recurso Pra fazer a A parada aqui Fire dele né É Fire Spino gente Cadê ele aqui ó Muito top Puxa e Falta Fire Ride Eu tenho aqui no meu inventário Agora sim Deu pra fazer Muito bom Severino Severino Cara o Severino é perfeito velho É o melhor farmador que tem da base aí de fruta velho É Ele é tão perfeito Que ele é o único Apex Que ainda ganhou O respeito de estar aí presente Ainda aí velho Na base Vai zoando velho O Severino aí vai Ó Vamos pegar aqui gente ó Colocar só a celona do espino nele aqui Cadê a cela aqui Aqui ó Muito top Cela de espino Colocada com sucesso Muito maravilhinda E mano Só bora gente ó Primeiro Eu quero fazer um teste com ele Ó Vamos ter que sair pela água Eu acho que ele não vai sair nesse portão Vamos sair com ele por aqui ó Bem top Que é pra gente tentar Ver o dano dele Qual o dano que esse cara vai dar gente Sem estar com dinheiro upgrade Sem nada velho Eu quero ver a evolução desse cara aqui Do zero Olha Ele tá com bônus aqui gente Da Da parada da água Ele tá Mas tudo bem ó Pelo jeito ele vai dar 300k de dano ó Com buff né 304 mil Gente com buff aqui ó Beleza Agora Vamos só Colocar ele aqui ó Na Que dano é isso Eita cara Tomando dano é absurdo cara Cara realmente velho Você viu Que isso É velho Dano forte cara Vamos esbagaçar aqui Os bichinhos aqui ó Já era velho Cabou velho Cabou O bom dele velho É o rage de ataque Que é bizarramente top né Muito bom Ok Agora a gente vai aqui nele A gente coloca aqui A primeira evolução Que vai ser o imprint Tá Eu quero muito ver Qual é a evolução desse bicho ó Com o imprint Ele já ficou com 10 milhões de vida velho 10 milhões de vida Vai zoando Firespin Absurdo cara Bora ver o tanto Que ele vai bater agora Ele tá sem buff aquático Tá Sem buff aquático Bora ver o dano dele ó Mãozada aqui ó No bichinho ó 411 mil de dano gente Cara Só com o imprint Sem o pá E agora gente ó Já vou colocar aqui o imprint No inventário dele Ou imprint não cara Passando de experiência É isso aí ó Passando de experiência Bora dar uns pontinhos em vida Gente Vou deixar ele aí com 20 milhões Cara Acho que tá bom 20 milhões velho É 20 milhões gente 20 milhões de vida Tá ótimo E o restante gente Aqui ó Full dano gente Explode de dano nesse cara velho Bora ver o dano que ele vai causar Normal Sem de upgrade Sem nada aí ó Só o dano Padronzeiro dele gente Ó Vamos dar aqui uma posição aqui Alpha pra ele recuperar a vida E fechou Olha tem aqui um fire aqui ó Fire para saura ó Receba 902 mil de dano Cara Vai zoando isso velho Ó Vamos molhar ele aqui É Tem que dar uma olhadinha nele Vé Pra ele ficar bem forte né Olha lá ó Ó Agora vai cara Cadê ó Tem um vacilo aqui ó Receba Toma Nossa 1 milhão e 37 Cara 1 milhão e 37 Sem dino upgrade Velho Pô gente Ele vai ficar forte Então agora tá na hora Gente De meter a ferramenta nele E consertar esse dino Deixar ele topzera da baladeira Gente ó É uma coisinha meia demorada Um pouco chata Meia repugnante Mas Vai valer a pena gente Olha Porque cara Eu tenho certeza Que esse bicho vai ficar Absurdo gente Aqui De dano Quando a gente terminar Esse dino upgrade aqui Fora o nível dele né gente Que ele vai lá pros níveis Lá não sei quantos mil aí Vai ficar top pra caramba Esse espino Então olha Like maravilhoso Nesse vídeo gente Porque vocês pediram o espino O espino tá aqui gente Ainda por cima Vocês tanto me pedem Pra usar o dino upgrade Vou utilizar A partir de agora gente Principalmente Porque a gente precisa De dinos fortes Para enfrentar Os bosses nuclear Gente Inclusive O nuclear ferox Nuclear magma saur E os vampirics Né gente Então Cara Vai ser top demais Gente Muito bom Então ó Só usar aqui gente E vai ser top Já já eu volto gente Porque isso aqui Cara demora pra caramba Na verdade mano Ah O Victor não consegue usar gente Então vamos ter que usar aqui É isso aí gente Vamos usar aqui Beleza gente Olha só Estamos de volta Espinão mano É você mesmo cara Você Vai ser A lenda aqui Desse episódio Será gente Ó Ele tá full status Gente Ó 43 milhões de vida Ele dobrou a vida Então Tecnicamente É pra ele dobrar o dano Né gente Será Será que ele vai bater 2 milhões gente Eu não sei Tá Vamos testar agora 1 milhão e 400 Cara Mano Tá bom gente Não tá ruim não Cara Aumentou bem Tá Ó Vamos dar uma molhada Nele aqui ó E agora ele vai bater Nossa a velocidade do bicho Que isso Caraca velho Olha isso 1600 Tá bom velho Nossa velho Só pelo fato dele ser assim Olha ó Olha lá Eu vou sair destruindo o mapa Gente ó Que isso Cara ninguém me para Olha lá Olha lá Olha lá Cara pra que Pra que melhor Olha Isso velho Caraca Mano Isso é porque Eu tô de duas patas Deixa eu ficar de De quatro patas Aqui pra ver Pera aí ó Ó vou pegar o retão Aqui ó Presta atenção ó Agora vai hein Olha lá Nossa senhora Velho Ele some gente Cara ele chega A bugar velho O pior cara É que o dano dele Não muda Ou seja Ele bate o mesmo Dano que ele bate Com a mordida Ele bate com a patada Geralmente o espino Ele bate mais forte Na patada né Isso Olha infelizmente Cara tomei um slow Aí me nerfou velho Encontramos a Ah que bicho Que nerfa o espino Será gente É isso aí Mano a velocidade do bicho Velho Mesmo sem tá molhado Cara ele é tão rápido Velho Que chega a bugar aqui Então gente ó Bora lá pra asgard Só bora Grande asgard Tpzera aqui ó Eeeh mano Vamos pra asgard Porque cara em asgard A gente vai conseguir Como lá é mais plano Mais tranquilo A gente vai farmar bem melhor Fora que aqui A gente encontra Muito mais Daqueles caras Das bombinhas Que eu to afim De domar muito eles Ou domar não Derrotar Olha isso E vamos sair matando tudo Fire Desde fire Gente Até Até prime Tudo aqui Gente ó Muito tranquilo Com o espinão Olha lá Já tem um cara Da bombinha aqui Gente ó Boa É esse cara Que eu quero Tá batendo 56 mil só Já foi Cadê o boss Spawnou Aí Bora lá mano Vira o espino Vira o espino Boa Só esbagaçar o boss Aqui gente ó Não dura nada Cara ó Fechou Mata Cadê ele Caraca ele Aí cara Ah já foi velho Já foi Caraca Matou Olha ele me deu Ah ele não me deu Nada de bom gente Eu queria Eu queria pelo menos Uma poção de experiência Gente Ele não dropou nem isso Cara Nem isso Ele teve capacidade De dropar O vacilo E raiva Ó vamos embora velho Cara eu tô com 50 e pouca Mas quanto mais melhor velho É exatamente velho Ó mano Aqui ele é perfeito gente Olha a velocidade Que isso aqui sai pra farmar ó A gente nem para de bater cara A gente fica só nessa brincadeira aqui ó Eita nóis velho Olha o tanto de cara aqui ó Eu subi? Vou ter que pegar um dinheiro mais rápido cara É Vou ter que pegar um dinheiro mais rápido aí velho Porque Pra comprar o espinão aqui cara Ó os caras da bombinha aqui gente ó Vai de base mano Não tanca aqui o espinão não Aê Aí ó Eita Nossa velho Caraca A Ripple Chega lá Paga o jogo velho É velho Vou parar de usar esse negócio aí Tá louco velho Só mordidinho Ó lá Só esbagaça aqui os bichos Caraca velho Caiu um cisto no meu olho velho Era o que faltava Aí ó Vai mano Nossa Farmei um aqui já Nossa Só me deu cela isso velho Cadê o outro Ai Ah já morreu? Ah Já morreu Morreu Cara é que em Asgard é infestada desses bichos cara Já percebeu Ah é com certeza cara É um sacrifício pra domar dinheiro Ah olha olha a Fijalque gente Será que a gente consegue domar ela? Pera aí cara Ó Como eu tô com espino gente No caso vocês me falaram que ela farma só Lute Prime Então ó Bora ver ó Tem um Prime aqui ó Vamos matar ele aqui ó Boa matei Bora ver se ela vai farmar o Lute Prime Eu acho que não gente Eu acho que esse bicho realmente tá muito bugado E ela literalmente não doma Tá vendo? Ela não desce pra comer Ela só fica olhando pra carcaça e não vai ó Ah é vacila gente É muito vacila velho Ó lá Ó lá ó Ela não vai cara Ela não vem farmar Tá vendo gente? Não adianta Mesmo assim cara Ó Ele não tem nem outra carcaça aqui no Volto Só tem Essa daqui ó Ela não vem cara Arrasta o corpo É Eu sou forte velho Carregar um corpo desse tamanho aí Vai ser cara Ó Ó Bora arrastar lá pra ela gente Eu ainda vou jogar no bico dela cara Se ela não domar cara É porque não doma mesmo gente Ó Joguei pra ela aí Agora vaza Ó Não come gente Ela literalmente não come o corpinho cara Ah Então é vacila gente Ela é vacila demais Mas gente O Espino É brabo mano Cara ele combinou aqui com o Asgard né velho Olha isso velho Tem mais boss aqui Tem mais? Ah mano Aí vamos lá velho Bora lá gente Será que a gente consegue uma Experiência aí velho Ai eu me perdi Ó Só esbagaçar aqui velho Eu vou matar tudo cara Que tiver pela frente velho Tudo que tiver pra matar Tudo que tiver pra matar Bosse que não é bosse Cara eu tô destruindo o mapa velho Não tem Não tem quem segure velho Não tem Foi Ô louco Ó lá gente Cara Muito bom velho Ô bicho perfeito cara Na moral velho Na moral Ele é muito bom gente Mas cara O vídeo já tá bem longo gente Bora finalizar ele por aqui A gente já farmou com o Espino Como a gente queria E olha Ele combinou com esse cenário aqui hein gente Não é por nada não Ó Olha a presença hein gente Então não esqueça aquele like maravilhoso nesse vídeo gente Que deu muito trabalho de gravar esse vídeo muito top aqui Então cara Capricha no like E é isso gente Valeu falou E fui maninhos E não esqueça Até mais E aí E aí Obrigado.